Sport Portuguesische Sprache Esportes Língua Portuguesa Basketball Basketball Fechten Esgrima Bogenschießen Tiro com arco Fussball Futebol Baseball Baseball Boxen Boxe Handball Underball Tischtennis Tennis 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 Taekwondo Taekwondo Volleyball Volleyball Gewichtheben Alterofilismo Ringen Luta Turnen Ginástica Eishockey Hockey No gelo Karate Karate Fórmula 1 Fórmula 1 Rugby Rugby Olympische Spiele Jogos Olímpicos Golf 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 Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Eishockey Eishockey Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Eishockey Eishockey Eishockey